Então, vamos lá. Vou tentar mudar a mensagem para ela. E que cai no nosso sistema digestório e pode chegar até o sangue. Alguns alimentos contaminados ficam dissolvidos na saliva, se misturam. Então, não é a saliva em si que entra no sangue. A saliva é uma secreção. O que estiver na saliva, que for dissolvido e absorvido pelo sangue, chega nas células, tá? Chegou no sangue, chega nas células. Último, pode ser uma substância útil ou uma substância ruim, vai chegar até a célula, tá? Caiu no sangue, chega na célula, tá bom? Então, não é a saliva em si. Ó, Julinha chegou. Julinha, que bom, olha só, eu estava respondendo essa pergunta. A saliva, não é que ela, o líquido, chegue na célula. Mas a saliva, ela vai cair no nosso sistema digestório. Caiu no sistema digestório, as substâncias que estão na saliva, tudo que tiver na saliva, que cai no sistema digestório, passa para o sangue. Chegou até o sangue, chega nas células, tá? Seja bom ou seja ruim. Caiu no nosso sistema digestório, chegou no estômago, no intestino. Se o intestino passa para o sangue, chega na célula, tá? Vou ver aqui agora a sua segunda pergunta. Se alguém tiver pergunta, faz, tá? Como as pessoas criam órgãos falsos para pessoas doentes? Na verdade, não seriam órgãos falsos. Nós temos transplantes de órgãos verdadeiros que as pessoas doam. Não existem ainda órgãos falsos. Existem algumas peças, por exemplo, no coração. O coração, ele tem duas válvulas que controlam a passagem do sangue. Essas válvulas podem dar defeito. E aí você cria algumas peças de substâncias que não são tóxicas para o organismo, para o organismo humano, que podem ser trocadas, tá? Agora, ainda não existe um pulmão que você possa criar esse pulmão. Você faz o transplante de um órgão. Eu sou doadora de órgãos. Minha família sabe disso. Se eu morrer, eu dou todos os meus órgãos para transplante, tá? Então, você faz transplante. Agora, o órgão inteiro... Existe muito trabalho de laboratório. Mas o órgão inteiro ser respeito, isso a gente não tem. Nós temos células-tronco, que nós colocamos no nosso corpo e que a gente estuda para tentar por aí. Mas o transplante mesmo... Por exemplo, você tem transplante de... Já fizeram transplante, por exemplo, de uma mão, né? Você religa, você refaz. Mas o órgão, ele é doado. Refeito, feito em laboratório. Eu, pelo menos, ainda não conheço, tá? Deixa eu ver aqui a sua segunda pergunta. Glicose. Vamos lá. O que é glicose? Glicose é o combustível do corpo. Ele fornece energia. Ele é derivado do açúcar. Então, quando você come produtos ricos em amido, que é um tipo de açúcar produzido pela planta para se alimentar, quando você come batata, ela tem muito amido. Quando você come coisas com trigo, como macarrão, pizza, biscoito, bolo, isso tudo na digestão chega a uma partícula microscópica para poder entrar na sua célula. Essa substância é a glicose. É o produto final da digestão. Então, o bolo grande, ele é mastigado, friturado no seu sistema digestório. Ele é transformado em partículas bem pequenininhas para poder entrar na célula. Uma partícula microscópica. Essa partícula se chama glicose. É a partícula microscópica do açúcar que consegue entrar na célula para produzir energia. Se houver dúvida, gente, vocês chamem. 3. A ceiva é composta por gás carbônico e água? Não. Vamos lá. O que são as ceivas? Temos dois tipos de ceiva. A ceiva bruta ou mineral, que é a que a raiz pega lá no solo e tem os sais minerais dissolvidos na água. Aí a raiz leva essa água e sais minerais, que é essa ceiva bruta, até a folha. Na folha, essa água, essas substâncias da ceiva bruta se misturam com o gás carbônico. E aí, é como se fosse um liquidificador. Esse processo é a fotossíntese. Na folha lá, a água, os sais, o gás carbônico, ativados pela energia solar, se misturam e formam novas substâncias. Que substância é essa? A glicose, que é o amido, que é a glicose do vegetal, que é a comida desse vegetal que fica guardada, que ele vai usando para ele. E sobra o lixo, que é o gás oxigênio, que vai para a atmosfera e o vapor d'água, tá? Então, a ceiva, na realidade, ela não tem gás carbônico. O gás carbônico, ele entra na célula, participa do processo da fotossíntese, tá? É transformado em outras substâncias. Que substâncias são essas? A glicose. E aí, então, isso tudo volta passeando por toda a planta para alimentar a planta. Esse líquido que contém água, sais e glicose é a ceiva elaborada ou orgânica. O gás carbônico, ele foi usado, tá? Durante o processo da fotossíntese. E sobrou o rixinho, que é o gás oxigênio. Que sai para a gente respirar. A planta também produz o gás carbônico durante a respiração dela. Porque ela é um ser vivo. Ela, além da fotossíntese, ela faz respiração, tá? Posso ir seguindo, gente? Dúvidas? Linha, tá tudo tranquilo? Vou seguindo, tá? Se tiver qualquer dúvida, fala na hora. Digita ou abre o microfone. Todas as células são iguais? Não, Júlia. As células, elas têm estruturas que são iguais. Que estruturas são essas? Lembrana, núcleo e citoplasma. Mas elas vão ter formas diferentes de acordo com o órgão em que elas vão estar. Tá? De acordo com o tecido que elas vão formar. De acordo com a necessidade. Por exemplo, as células da pele são células que parecem tijolinhos. E todas grudadinhas. Porque elas precisam forrar meu corpo. As células, por exemplo, o meu sistema nervoso. Nós vamos falar na próxima aula do sistema nervoso. Elas estão todas cheias de prolongamentos. Porque eles têm que fazer ligações, tá? Então, elas têm partes iguais. Partes que são estruturas comuns. Mas vão ter formas diferentes. E as células vegetais? Além delas terem a forma diferente da célula animal. Oi, Felipe. Além delas terem a forma diferente. Elas têm estruturas que nós não temos na célula animal. Que é o cloroplasto. Para guardar a clorofila. Um vacúor muito grande. Para guardar a água. E elas vão ter a parede celular. Que a célula animal não tem. Então, elas têm essa diferença. Fala, Felipe. Eu estava vendo os vídeos. Ah, tá. Não. Estava vendo os vídeos até agora. Tá ok. É que eu estou respondendo. Eu estou respondendo umas perguntas que a Júlia tinha me feito. Tá? Eu vi lá. Foi um monte de pergunta. Isso. Cinco. O que acontece se uma célula for diferente da outra? Não tem problema nenhum. Tá? Elas são naturalmente diferentes de acordo com órgão ou função. Elas só não podem ter... Não pode faltar nelas as estruturas básicas. A membrana, o citoplasma, o núcleo e algumas organelas. Tá? Número seis. A saliva que você tinha me perguntado. Eu respondi. Sete. O que é energia? Energia é o que faz as coisas funcionarem. Tá? A energia, ela não é palpável. Ela não é... Você não consegue pegar como eu pegaria esse meu copo. A energia, ela é uma coisa que existe formada por, normalmente, cargas elétricas. E ela faz as coisas funcionarem. A glicose, por exemplo, quando ela entra na minha célula, ela se combina com outras substâncias e faz a célula funcionar. Ela é a energia do nosso corpo, tá? Então, a energia é a substância, a estrutura é aquilo que faz o corpo ou qualquer coisa funcionar. Por exemplo, o meu computador está funcionando, ligado, porque ele tem energia elétrica. No meu corpo, é uma energia química. Ela é a seiva orgânica, porque ela é fornecida por uma substância química, tá? Vamos lá agora. Agora, o que é a seiva orgânica? É a seiva, é o alimento da planta produzido pela fotossíntese. Então, nós temos sangue. A planta tem seiva. Seiva é a substância que circula dentro da planta. A seiva orgânica é a substância produzida durante a fotossíntese, que tem glicose e circula pela planta. Tá? Tem gás carbônico no nosso sangue? Tem. Só que ele é retirado, porque ele é tóxico. Então, olha só. O sangue, ele vai passando por todo o nosso corpo e ele tem contato com as células. O gás carbônico produzido pelo trabalho celular. A célula, como eu falei pra vocês, ela vai queimando a glicose pra produzir energia durante a respiração. Sobra um lixo. Esse lixo é o gás carbônico. Ele sai da célula, vai pro sangue e se liga. É uma outra célula especial chamada glóbulos vermelhos. Esse glóbulo vermelho, ele tem assim, um formato assim, ó. Aí, o que que acontece? Essa minha borrachinha aqui, ó. É o meu gás carbônico. Ele se cola nessa minha célula especial, glóbulo vermelho. E ele vai recolhendo de todo o meu corpo, vai passando sangue e vai recolhendo esse gás carbônico. Quando chega no pulmão, esse gás carbônico passa por uma estrutura especial, o alvéolo e sai. Tá? Então, o sangue, ele tem gás carbônico sim, mas ele é tóxico. Ele tem pra ser recolhido e ser jogado fora. Tá? Então, ele não fica no corpo. Ele é tóxico. Ele tem porque ele é o lixo que a minha célula produziu. Ele é recolhido e jogado fora. Agora, o que são glóbulos brancos? Então, o que que são os glóbulos brancos? O nosso corpo tem três tipos de células. O glóbulo vermelho, como eu falei, que é o que recolhe os gases. Ele leva o oxigênio pra célula e tira o gás carbônico do corpo. Nós temos as plaquetas, que são células que esparam com o sangue, que são as plaquetas que vão coagular o sangue e o glóbulo branco, que são os glóbulos, células de defesa também chamadas de leucócitos. Então, quando você tem uma invasão no seu corpo de vírus, bactérias, fungos, esses glóbulos brancos vão lá pra destruir a defesa do seu corpo. Só um minutinho, Filipe, eu já vou te atender. Júlia, respondi a todas as suas perguntas ou ficou mais alguma dúvida pra eu poder atender o Filipe? Fala pra mim, meu amor. Júlia, o que aconteceria se não existisse plaquetas? Nós teríamos hemorragia. Existe uma doença chamada... Meu Deus, como é o nome da doença? Ai, eu esqueci agora que a pessoa não fabrica plaquetas em quantidade suficiente. E ela... Hemofilia, lembrei. Hemofílicos são pessoas que não produzem as plaquetas em quantidade suficiente. E elas... Qualquer machucado pra elas é muito perigoso, porque elas têm um sangramento muito grande, tá? O sangue não estanca, não para o sangramento pela ausência de plaquetas, tá? Fala, Filipe. O que você queria, amor? Vamos lá. Cadê tu? Vai lá. Fala lá. Abre seu microfone e fala. É... Tia, eu ia dizer que eu já sabia que era góbulos brancos já há um tempo. Oi? Você o quê? Tia, eu só tenho dois tipos de góbulos. De góbulos? Tem glóbulos vermelho e glóbulos brancos? Isso. Só que os glóbulos vermelhos brancos, eles têm vários tipos, tá? De glóbulos brancos. O vermelho você só tem aquele. A plaqueta só tem aquela. Os glóbulos vermelhos não. Os glóbulos brancos você tem vários subtipos. Tem basófilos, neutrófilos, eosinófilos, linfófilos. Aí cada um vai ter uma função diferente. Afinal, qual é o glóbulo vermelho? Glóbulos vermelhos são os que transportam sangue, gases, oxigênio e gás carbônico. Eles são chamados de vermelhos. Ele é um tipo de célula sanguínea. Ele é chamado de glóbulo vermelho porque ele tem a cor vermelha. Já os glóbulos brancos são brancos porque eles não têm coloração. E eles são os responsáveis pela defesa do corpo, tá? Ou seja, de glóbulos vermelhos, eles têm células que carregam o oxigênio. Até outras células que também formam os órgãos, esses tipos assim. Ou seja, vão para os órgãos. Não, os glóbulos vermelhos não formam nenhum tipo de órgão. Eles são células que estão no sangue, não estão nos órgãos. Eles estão circulando no sangue para transportar gases. E os glóbulos brancos para fazer a defesa. Na verdade, o que eu estava dizendo, é que eles carregam uma célula, são células que carregam oxigênio para as outras células. É isso? Isso, carregam oxigênio para outras células. Para outras células. Coisinha. Sem problema. Amores, olha só. Meio dia... Que bom. Meio dia e 21. Eu vou parar agora, vou encerrar a gravação, tá? Porque eu tenho que sair porque eu tenho que uma hora, tá? Com outra escola, tá bom? Ok. Quarta-feira, a gente está corrigindo o trabalho por live. O que eu vou fazer? Eu não vou postar logo o vídeo de correção. Nós vamos fazer a primeira live, a correção oral. E aí, depois, eu vou botar tanto a live quanto o vídeo da correção. Tá bom? Quarta-feira, então, a gente se vê para fazer isso tudo, tá? Eu prefiro que a gente fale. É melhor para tirar as dúvidas, tá? Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, se cuidem, hein? Beijo. 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 Beijo.